Salve, salve, amiga e amiga do futebol. Bem-vindo a mais um Transformando, Transformer esse time aqui numa superpotência. Fica até o final de dia para ver. Vou mandar um salve para Paulinho e também para o Alisson. Deixe o seu like, ative as notificações e, claro, se inscreva por aqui. Você que gosta de jogar jogos mais elaborados, porém está sem console ou não tem um PC game forte, fique ligado nessa alternativa aqui do nosso patrocinador. É bem baratinho, é bem legal. Vou deixar um vídeo aqui explicando e também vou deixar no primeiro comentário fixado o contato e o link. Fala, galera. Se liga só. Jogando aqui FIFA 23 no meu celular totalmente via nuvem. Eu estou usando aqui o serviço Boosteroid, que apesar de não ter servidores no Brasil, funciona muito bem. Eu jogo pelo PC e pelo celular de boa. Apesar do ping ser muito alto, atualmente agora estou com um ping de 117. E dá para jogar, no caso de um futebol, eu jogo futebol e FIFA, dá para jogar de boa. Vale muito a pena você assinar, ou pelo menos assinar um mês para você testar, se você quer jogar um jogo muito específico. No caso, como FIFA. Eu tenho GTA também, 5 jogos de boa. E outros games mais, como Cyberpunk, God of War, Spider-Man. E também você vai ter direito a alguns jogos grátis, como E-Football 23, Call of Duty Warzone, Fortnite, League of Legends e outros mais. Então, se você quiser assinar, eu vou deixar o link na descrição. E também vou deixar o link de um vídeo completo de como assinar, caso você tiver alguma dúvida. Mas é bem simples e bem fácil. Eu acho que vale a pena para você que quer jogar muito um jogo que não tenha na X-Cloud. Fica aí a dica. Vale muito a pena experimentar, quem sabe, jogar um E-Football ou um FIFA aí, sem ter um PC game forte. Sem ter um console aí, que atualmente é bem caro. Estamos aqui no nosso Ajax. Veja o nosso Ajax. Eu trouxe alguns caras aqui com moeda. Porém, o time ainda não ficou aí um grande time. Não é nada demais esse nosso Ajax aqui. Claro, a diferença aqui, o diferencial, foi colocar a tática 4-5-1 milagrosa. Nessa primeira temporada, eu não mexi nas estruturas do clube. Como eu esperava, com essa tática e alguns reforços, conseguimos ganhar. A Liga da Holanda era divisa e bem tranquilo. Dois empates, nenhuma derrota, 32 vitórias, um desempenho realmente muito bom. Tivemos artilheiro aí, foi Nicolas Gonzalez, com 46 gols. Na primeira temporada, não passamos em branco. Conseguimos dois títulos, a Copa e também a Liga, com 87 de aproveitamento, 3 derrotas, 4 empates, 46 vitórias. Um desempenho muito bom para uma primeira temporada. 39 jogos sem perder, 22 vitórias consecutivas, maior venda, Bergui. 19 milhões, melhor compra, 28 milhões, Nicolas Gonzalez. Consegui reforçar o time na segunda temporada. Porém, o único grande jogador que eu trouxe foi ele, o filho do Kaká, João Félix. Deixei a zona do clube no nível 5, as outras coisas aí, eu nem mexi. Como eu falei, o impossível, o não impossível aconteceu, né? Não é à toa que o nome da tática é 4-5 milagrosa, mas ganhamos aí. A Champions League na segunda temporada com o Ajax. Essa tática 4-5 milagrosa, realmente está muito milagrosa. 4 troféus, 89 de aproveitamento, apenas uma derrota, 5 empates. Conseguimos aí um aproveitamento espetacular com 47 vitórias. Nicolas Gonzalez teve uma temporada bem acima da média, fez 142 gols em 53 jogos, realmente espetacular. Aqui a nossa galeria de troféus, muito bonita, já bem recheada de títulos. 22 vitórias consecutivas, 39 jogos sem perder, 40 milhões a contratação recorde do prêmio. Melhor venda ainda, continua sendo o mesmo cara. Melhor vitória, 11 a 0, pior derrota, 3 a 0. Na liga, como eu já esperava, muito tranquilo. 34 jogos e 30 vitórias, 3 empates, 1 derrota apenas, 157 marcados, 11 gols sofridos, 146 de saldo, 93 pontos. Na artilharia, bem tranquilo aqui, 96 gols. O artilheiro da liga foi ele, Nicolas Gonzalez. João Félix ficou em segundo aí com 45. 96 gols aí numa liga, realmente é um desempenho. Absurdo! Aqui o nosso estádio continua a mesma coisa. Na terceira temporada aproveitei o sem contrato, claro, deixei o time bem mais forte aí. Trouxe Carvalho, Bonanô, Chouameni, que não estava sem contrato, porém consegui trazer. NDD, Couto, Inácio, Scalvini, consegui trazer grandes jogadores aqui. Novamente ganhei a UEFA Champions League em cima do Bayern de Munique nos pênaltis, 6x5. Na Holanda, como eu já esperava, novamente mais um título, 94 pontos. Só deu nós! Terminamos invicto aí no campeonato holandês. Mais um título aí, darei a divisa para o nosso Ajax. Mais uma vez o artilheiro foi ele e Gonzalez. Nicolas Gonzalez fez 64 gols. João Félix ficou em segundo com 38. Ganhamos 5 troféus aqui, 88. De aproveitamento, apenas 2 derrotas, 5 empatos, 49 vitórias aí. Nosso Ajax realmente na terceira temporada já estava imparável. Na final do Mundial, 5x0. João Félix foi o melhor. Ganhamos o Mundial de Clubes aí, goleando um time brasileiro. Isso é muito bom. 39 jogos sem perder, 22 vitórias consecutivas. Melhor compra foi ele, Tchameni, 59 milhões. Melhor venda foi Bremer, que infelizmente flopou aqui, 28,5 milhões. 3x0, nossa pior delta, nossa melhor vitória, 11x0. 6 troféus aqui na quarta temporada. Nosso time não perdeu, teve apenas 2 empatos, 96. De aproveitamento aqui, uma galeria espetacular, 2 mundiais. Veja que o nosso time já está dominando o futebol europeu e mundial. 18x0, nossa melhor vitória, 39 vitórias consecutivas. 71 jogos sem perder, misturou com a outra temporada, 34 milhões. Melhor venda foi o Pino Tchameni, melhor compra, 59 milhões. Aqui no Campeonato Holandês foi um grande passeio do nosso poderoso Ajax. Zero derrotas, zero impasse, 34 vitórias. Fizemos 209 gols na liga, 16 gols sofridos apenas, 73 saldos, 102 pontos. Muito bom, Vlarovic foi o artilheiro com 66 gols. Aqui um domínio total do nosso time aqui na Europa. Na final, muito estranho, que a final da Champions aqui foi contra o PSG. O artilheiro foi ele, Nicolas Gonzalez, Vlarovic e Gabriel Jesus, os três. Foram eles, os três empatados em primeiro. Primeira vez que eu vejo isso aqui nesse SM. Bom, na final, cara, 6x0, um grande massacre aí. O PSG chegando na final para ser humilhado. Levou um sacode, um verdadeiro chocolate. Bom, nessa temporada atual aqui, nesse time do Ajax, eu usei a tática de Dorival Júnior. E o time fez tudo isso aí que vocês viram. Veja que o nosso time aqui já está bem galáctico. O nosso time ficou bem galáctico, Vlarovic, Vagrex. Temos aqui o Félix, Gonzales, Tchua Meni, Escalvini. Temos aqui The Best, Estoupinha, Inácio Mamadashi, viu? E outros caras aqui, interessantíssimos aqui no nosso Ajax, que fez aí um verdadeiro passeio nessa nossa última temporada aqui do nosso Transformando o Ajax no melhor time do mundo, meus amigos. Você viu esse vídeo até aqui? Esse nosso modo carreira me ajudou demais. Veja, muitas goleadas aqui. Muito obrigado mesmo, me ajudou demais aí. Aqui o Mundial, dessa vez eu ganhei contra o Júnior Barranquilha. Se você viu até aqui, me ajudou demais. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreva por aqui, claro, ativa as notificações para não perder as próximas táticas, dicas, gameplays e etc. Muito obrigado mesmo por ter assistido, porque, galera, tem que interagir, tem que deixar o like, não tem como eu trazer mais modos, carreiras de vídeos aqui pra vocês. Muito obrigado por ter visto e deixar o seu like. Fui, até a próxima. Tamo junto!